Até pra lá, boi-mã! Ô, boiada tem mal! Vamos chamar o zaqueiro pra vaquejada de Salomar no mês de outubro! É na rainha do café, a terra do doutor Mané Ricardo e de Júlio Jacinto! Segura lá, meu irmão! Oi! O sertanejo se acorda antes de manhecer o dia Começa soltando aboios com a voz branda e macia Todo gado sai berrando em destino a vacaria O vaqueiro se levanta, deixa seu rádio ligado Seu patrão fica dormindo, o sono mais desejado Quando as emissoras abrem não fica ninguém deitado A filha do fazendeiro combina com a empregada Amanhã me acorde cedo pra escorrer a coalhada Que os avóis destes vaqueiros me deixam emocionada O fazendeiro se anima e chama o vaqueiro a atenção Manda tratar dos cavalos todo dia da ração Manda avisa no programa pra reserva inscrição O apoio do vaqueiro é um grito muito estridente Que anima os fazendeiros com seus bonitos repentes E é uns guerreiros blindados que matam e morrem e não sentem Quem não gosta de vaqueiro não é nordestino aprovado É gente sem formação que nada tem estudado Se esquece que seu sapato é feito do couro do gado Peço desculpa aos amigos se a toada não prestou É uma pequena homenagem dedicada ao criador De vava e marculino e de jota locutor A toada terminou toda cheia de harmonia Zezé, Arlinda e Vava, um trio de garantia Chamados brindões de ouro, correios da alegria Aê, ó Chava, irmãs Bota no boi de farinha Segura no rabo da boia, Luís, o bicho mole e desgraçado Ô gente, que vaquejada desanimada é essa? Cadê Vava Machado e Marculino? Eles estão aí? Bota os homens pra cantão Toma sim, agora a gente só canta esse baixo de peroba tocar A Cunha Basta Sou vaqueiro nordestino Sou pastor da criação Cantando com inspiração Chapéu de couro na mão Sou campeão da toada Meu aboio junta boiada Na porteira do morão Meu aboio junta boiada Na porteira do morão Deixei minha terra boa Meu galinho de simbola Onde aprendi a fazer lua Em festa de vaquejada Alegra sertanejada Despertando a madrugada Nas festas de apartação Despertando a madrugada Despertando a madrugada Nas festas de apartação Dileno me deu apoio Foi Ivis que me chamou Rádio Sampaio anunciou A nova programação Alvorada sertaneja Onde o poeta graceja Alegrando a região Minha palmeira estimada Minha palmeira estimada Vim fazer minha morada Na princesa do sertão Minha palmeira estimada Vim fazer minha morada Na princesa do sertão É isso aí minha gente Rádio Sampaio de Palmeira dos Índios Minhas Alagoas Dileno Sampaio Ricardo Santana E Jorge Tenor Segura meus irmãos Vamos pra vaquejar Minha palmeira 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 Boiada teimosa O gado Boi, oi Fata a palavra, irmão Oi, vamos saudar os amigos Com um aboio saudoso A quem corre vaqueijada Um esporte perigoso Festa de cabra macho Que se tornou-se de baixo Um festival tão famoso Oh, gado Com este grito estrandoso E esta musa finória Saudando Misael de Barros Como saudosa memória Monoel Correia dedica E os correios de pilica De Nossa Senhora da Glória Oh, gado Adélio Andrade em vitória Nossa mensagem aceita Vaqueijada em Arapiraca Seu quarto de milha gente Beba, pitu, meu prezado Pra dar na cara do gado Do senhor Chico do Leite Oh, gado O senhor Chico do Leite Vaqueiro desde menino Adorador das toadas De Vavá e Marco Lino Mandou avisar a mim Que vai abraçar Surubim A festa de Dão Galdino Oh, oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O Boimão Soei Em Itabaiana, em Juscelino, também faz festa de gado Em Sergipe, em Poço Verde, quem faz festa é bem criado Saúdo Nelito Loureiro, João Barbosa e do Ribeiro Gente do braço pesado, oh saudade Envie um aboidombrado ao povo maranhãoense Zé Aure, Zé Cabilu, desta gente arco verdense Não esqueça de saudar Paraíba e Ceará e o povo piauiense Ao nordestino que vence, seca e que tosta o nariz Não despreze meu nordeste, não fuja ao sul do país Lá tu serás dominado E no meu sertão adorado Serás liberto e feliz Oi, saudade Rastra pra lá, boixão Quem não dá pro serviço, deixa Eita, vamos lá, meu compadre Quimca Pedro E Raimundo Quimca da Floresta do Narri Raimundo Quimca da Floresta do Narri Toca fogo na fogueira e aproveita, brasta a pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, brasta a pé São João é festa boa quando tem muita mulher São João é festa boa quando tem muita mulher Quando tem muita mulher A moça arada lá na beira da fogueira Canta fogo, dança, roda no pagode a noite inteira As moças velhas pensam que não casa mais Esqueça até dos rapazes e vão tocar e arachadeira Toca fogo na fogueira e aproveita, brasta a pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, brasta a pé São João é festa boa quando tem muita mulher E nós vamos pra festa boa quando tem muita mulher E nós vamos pra festa boa quando tem muita mulher E é lá no clube da Jaqueira, entre rios e na Bahia É a festa de Nelly Targô Toca fogo na fogueira e aproveita, brasta a pé São João é festa boa quando tem muita mulher E nós vamos pra festa boa quando tem muita mulher A moça arada lá na beira da fogueira Canta fogo, dança, roda no pagode a noite inteira As moças velhas pensam que não casa mais Esqueça até dos rapazes e vão tocar e arachadeira Toca fogo na fogueira e aproveita, brasta a pé São João é festa boa quando tem muita mulher Toca fogo na fogueira e aproveita, brasta a pé São João é festa boa quando tem muita mulher Abrasta a pé São João é festa boa quando tem muita mulher Abra a porteira, Luiz Né! Alô Maranhão, Pernambuco e Alagoas está com você Gonzaga Tanu, Capitão Bezerra, Zominho de Boique e Valde Simão Vamos dar vaquejada, meus irmãos! No dia 6 de janeiro, Zé Maria Boiadeiro Convidou os toadeiros, fizeram reunião Nós temos que derrubar o gado maranhão Na capital lagoana, treinamos uma semana Com uísque, cerveja e cana, deitando o gado no chão Nós temos que derrubar o gado maranhão Zé Vinho, Silventon e Vaqueiro, Heron e Deves Loureiro Os Vridões, os Toadeiros, os Menestres do Sertão Nós temos que derrubar o gado maranhão São quem levam alegria nesta apresentação Nós temos que derrubar o gado maranhão Está formada a caravana da capital lagoana Pra correr boito macana em São Luís do Maranhão Nós temos que derrubar o gado maranhão Gado maranhão Gado maranhão Gado maranhão Pasta pra lá boinho Gado Gado maranhão O que não dá Bahia quer ver meu bem agora? O que não dá Bahia quer ver meu bem agora? Quer ir mais eu? Vamos! Quer ir mais eu? Bora! Eu vou partir pra festa da vaquejada Vou puxar boiada, vou de sapatia espora Vou levar minha senhora, minha eterna simpatia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Eu vou rever minhas velhas amizades Vou matar minhas saudades do meu tempo de outrora E puxuca agora e joga os britos na folia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Vamos trocar abraços com os zaqueiros Vamos trocar abraços com os zaqueiros Vamos trocar abraços com os zaqueiros Que a vaquejada adora Esse esporte é quem escora a nossa filosofia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Estrelinha Estrelinha Voltou pra trás Nasceu lá Em pedra azul Terras de Minas Gerais Edson Rocha Era seu dono E consigo Tinha o engano Vaqueiros Dormiam sono Pra tirar o boi Do trono Que é mandingueiro Demais Nasceu lá em pedra azul Terras de Minas Gerais Mandaram Para Lajedo Estrelinha Como um segredo Só pra os vaqueiros Terem medo Estrelinha não é Brinquedo Na pista Sabe o que faz Nasceu lá Em pedra azul Terras de Minas Gerais Estrelinha Era acostumado Deixa o arquer Enganchado Por Zezinho Em Tacaimó Foi pegado Por Afonção Foi estirado Não deixaram Seu cartaz Nasceu lá em pedra azul Terras de Minas Gerais Ofereça Ofereça os mineiros E a função E os vaqueiros Atuada do boi mineiro Dos britões De ouros verdadeiros Vaqueiros profissionais Mais Oh 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 Caibou Caibou Em Oh Eh Oh 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 Vida de Gato Chama a atenção dos vaqueiros Dando o seu valor sagrado Lançando o verso em arquiteto Do meu crânio retirado Quem quiser censure a mim Mas meu destino é assim De viver chamando o gado O meu viver se transforma Como viver de palhaço Igual pedras de nerio Que enfrenta todo o aço E enquanto me acham ruim Outros procuram a mim Me aplaudem, me dão abraço O vaqueiro no nordeste Tem o valor de um tesouro Por isso eu amo gibão, perneira, chapéu de couro Pra ter o prazer de aboiar Deixei cargos militar Pra correr atrás de touro Na hora da despedida Da farda para o gibão O coronel comandante Reúne o batalhão Na posição de sentido Ouvi da corneto gemido Me dando libertação Jurei a nossa bandeira O orgulho dos brasileiros Sendo um especialista Graduado em corneteiro E estou feliz no sertão Em vaquejado exposição Dando prazer ao vaqueiro É este meu sofrimento Meu prazer, minha alegria A boia canta a toada Tomando cerveja fria É esta minha história Quem foi vava em outra hora Quem tá sendo hoje em dia E aí Oh, 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 oh Boiada Oh, oh, oh E pasta pela mulher Pega no rabo do boi farido Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Ô, mamãe, ô que calor Ô, mamãe, ô que calor Ô, mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada Ô, mamãe, ô que calor Ô, mamãe, ô que calor Ô, mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada O calor da vaquejada Do meu sertão brasileiro Onde se vê namorando A filha do fazendeiro Também quer uma paquera do filho do engenheiro Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Calou, calor da vaquejada No calor da vaquejada, me brinca com alegria O nordeste brasileiro, vizentes de harmonia É calor de Maranhão, de Sergipe até Bahia Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Na casa de Zé Maria, também de Tonho e Vaqueiro Na casa de Salamão, meu amigo verdadeiro O calor da vaquejada é o calor do Vaqueiro Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Alegra o fazendeiro, é prazer de tradição Abalou o meu Nordeste, abalou o meu Nordeste Abalou o meu Nordeste, este calor do sertão Ô mamãe, ô que calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, 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 calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, 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 calor da vaquejada No dia 10 de janeiro Viçosa está animada Vai ser uma festa famosa Nesta cidade mimosa Todo janeiro em Viçosa Tem festa de vaquejada Todo janeiro em Viçosa Tem festa de vaquejada Petroci, José Aprijo Com Renato tem prestígio Aos três eu me dirijo Oferecendo a toada Aos três eu me dirijo Oferecendo a toada Esta Viçosa criou Um vaqueiro de valor Que hoje em dia é senador Mas foi vaqueiro na estrada Que hoje em dia é senador Mas foi vaqueiro na estrada Viçosa de tradição És mimosa flor do sertão Nesta festa de morão Tu és homenageada Chico Tampera o primeiro Bom poeta e bom vaqueiro Tinha cavalo do sertão Tinha cavalo ligeiro E munheca muito pesada Tinha cavalo ligeiro E munheca muito pesada Viçosa meu coração Viçosa meu coração Invadido de paixão Carrega recordação De tua gente educada Vida de gado Oh, 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 oh Saudade Basta pra lá Boimão Oh, 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 oh Vida de gado Oh, 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 oh E munheca muito pesada No meu sertão Do nordeste brasileiro Vivo na luta do gado Na mata e no tabuleiro E tenho felicidade Na profissão de vaqueiro Regado Oh, 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 oh O meu grito de vaqueiro Domina qualquer boiada Meu cavalo é ligeiro Minhas perneiras encebadas E o esporte que mais adoro É festa de vaquejada Oh, 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 oh E no estouro da boiada No perro do barbatão No badalado chucaio E no latido meu cão Faz-me lembrar de bastinho Dominado do negrão Nas corridas de Mourão derrubo gado na pista Até me chega a saudade do Parque São João Batista E do velho João Gregório que adora arrepentista Saudade Arraial e Boa Vista, ouça a tonalidade De Vava e Marculino, dois vaqueiros de verdade Estremecendo garanhos com a boi de saudade Chegando nesta cidade com saudade do sertão Vou lá na São Paulo e Disco, dar um aperto de mão No nosso amigo Aldilson que nos trouxe a gravação Ai, saudade de Brejão me traz as filosofias No reino da vaquejada, nas maiores alegrias Vou me lembrar de Antônio e do meu amigo Farias E Gadoi Eu saio puxando as guias do meu Nordeste inteiro Abraçando os conterrâneos, esta dupla de vaqueiro Herói de todo o sertão, deste mundo altandeiro E do velho João Gregório que adora arrepentista Reinado da poesia, estrelas que me ilumina A lua clara de São Jorge é placa da minha sina Me transformou em um vaqueiro do Nordeste brasileiro Na tradição nordestina Nasci com este destino e vou cumprir a minha sorte Por ser poeta vaqueiro de uma poesia forte Sou príncipe de vaquejada, canto pra sertanejada Até na hora da morte Eu até tinha deixado as corridas de morão Pelo amor bandoleiro que me deixou sem razão Pra meu destino seguir Fui obrigada a vestir novamente o meu gibão Ohê, ohê, ohê Eu gostava tanto dela, ela enganou, não me quis Deixei fara e bebedeira para fazê-la feliz Trabalhei e fui ruim, quero que caia sobre mim Tudo mal que a ela fiz Ohê, ohê Na minha filosofia descobri toda a verdade Ela é rica e eu sou pobre, mas não uso falsidade E assim descobri tudo, ela só quer cabeludo Eu peço desculpa a ela, felicidade a seus pais Peço fortuna a Jesus no novo amor que me traz Peço por nosso senhor, já que ela me enganou Não engana outro rapaz Ohê, ohê A ela eu não amo mais, também não vou maltratar E a meus colegas e rapaz, quero um conselho enviar Quem canta é vava machado Quem ama sem ser amado Está do inferno pra lá Ohê, ohê Ohê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estes dois aboiadores com seus gritos mensageiros Prestam homenagem póstum a todos os heróis vaqueiros E agradecendo os bons feitos do governo heraldo Guerros E vida de gado A imprensa brasileira de rádio e televisão Gonzaga e Pedro Bandeira e o Monsenhor Padre João Celebraram a quarta missa para os heróis do sertão E vida de gado As folhas de catingueiras de marmeleiro e incó O vento faz furacão levando ao espaço pó Levam nossos sentimentos ao espírito de Jacó E vida de gado Na hora da santa missa se ouve um aborreste dente Gonzaga toca sanfona, Pedro Bandeira em repente E a confirmação do crime é a chuva que molha a gente E vida de gado O vento que junta as nuvens no céu fazendo toalha A inveja de cair na matéria humana se espalha Mas a justiça de Deus na natureza não falha E vida de gado Vou terminar a toada com sentimento ativo Para guardar por lembrança nas páginas de meu arquivo E vim cantar nesta missa para o ano e se for vivo E vida de gado Boiada negra Boiada negra Boiada negra Boiada Boiada negra Boiada negra A missa do vaqueiro Ei, boiada Ei, boiada Ei, boiada Ei, ei, eu sou aquele afamado do sertão Usos de bão, guarda-peite e perneira O meu cavalo é disposto e tem coragem Não respeita ramagem nem galhos em casimbeira Ei, boiada Ei, ei, ei Ei, ei, boiada Ei, ei, ei Eu sou vaqueiro do gado do meu patrão Vivo seguindo a poeira da estrada Estou feliz nesta vida de vaqueiro Alegrando os fazendeiros com apoio e contoada Ei, 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 boiada Ei, ei, ei Ei, ei, boiada Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, boiada Ei, 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 ei 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 Ei, 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 ei A chuva chove, molhando a face da terra A neve subindo a serra, vai dar outra trovoada Fazendeira ama, alerta e vão a campanha Que quem luta sempre ganha, do campo uma melhorada Seu doutor, aplique esta agronomia Ensine de noite a dia, a nossa sertanejada A desmatar os campos que estão ruins Plantar palma e capim, pra engordar a boiada A chuva chove, molhando a face da terra A neve subindo a serra, vai dar outra trovoada Oh minha gente, vamos fazer plantação Que tendo alimentação, a infração é naufragada Estes poetas, pedindo ao pai divino Ao sul, isto é o nordestino No ritmo de vaquejada Compreensão, coragem e disposição Pra ver na nossa nação Um progresso em disparada A chuva chove, molhando a face da terra A neve subindo a serra, vai dar outra trovoada A neve subindo a serra, vai dar outra trovoada